Roleta Russa Nunca faça algo precipitado Essa música fala sobre Pense duas vezes antes de fazer E colhe a resultados positivos e não negativos Pense duas vezes antes de fazer E se quer ser doce, não é de mim Agora não faz a tua mente A questão que você entende Agora a coisa está perdida E a situação que você está perdida E o 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 que você está perdida A consciência não volta em paz, mas pra vocês não me compara É que mudou, acho que é tudo que não pensou Eu vou agora soltar na sua mente A minha dor, consequente, agora a dor está perdida A situação não me faz bem Eu vou agora soltar na sua mente 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 Valeu galera!